Olá amigos e amigas do canal Que é Corquilhas, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? Desde já eu quero agradecer a presença de cada um de vocês no canal, os inscritos, você que tem compartilhado, tem divulgado, tem gostado do nosso trabalho, do nosso canal simples, mas de coração. Eu sempre tenho feito isso aqui não para me engrandecer, não para querer algo a mais, mas sim para mostrar, para divulgar, para dividir as experiências que a gente tem no nosso cultivo. Gente, cultivo é algo que é pessoal, é algo que a gente tem que aprender com as nossas orquídeas e ao mesmo tempo repassar aquilo que tem dado certo no nosso modo de cultivar, na nossa casa, no nosso orquidário, então isso é muito bom. Estou mostrando a vocês aqui uma catleia do tempo da vovó. Hoje praticamente você não encontra, não vê mais em coleção, não vê mais ninguém falar sobre essa orquídea que é a catleia Júlio Conceição, esse espetáculo de floração. Mas queco, Júlio Conceição, em plena primavera, em pleno mês de outubro, até eu fiquei meio espantado, porque geralmente as minhas florescem aqui no meado do ano, abril, maio e dessa vez ela veio com essa floração espetacular, agora no mês de outubro. Eu tenho duas, uma floresceu no mês de abril e essa agora veio com esse esplendor de floração. Aqui é a famosa abelha Arapuá, essa abelha é responsável por destruir praticamente pétalas, botões, mas o pendão que sustenta a arte floral, essa abelha é benção. Então está aqui, gente, minha Júlio Conceição, ela está com várias flores, né? Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cachos de flores, com botões. Então sete vezes três, vinte e um. Eu creio que tem vinte e um aqui, se não tiver mais, mais que tem em alguns cachos que tem quatro. Então é uma planta de fácil cultivo, podem observar que ela está plantada num vaso de barro, São poucas as plantas que eu tenho no vaso de barro, uma delas é essa Júlio Conceição, está num vaso de barro e acoplada aqui no sanção do campo. É uma planta que está pesada por causa disso, eu não gosto por causa do peso. Olha o barro, ainda tem essa tora imensa de sanção. Então é uma planta que está super enraizada, gente, super, super, super enraizada. Várias frentes, se não me engano, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete frentes. Está essa planta aqui. Lembrando que eu ganhei isso. Ganhei um, dois, três, quatro, cinco. Foram isso que eu ganhei. E com o longo do tempo, a gente percebe esse espetáculo de planta. Eu pretendo, em breve, assim que der, ver qual é a melhor frente, para poder fazer corte. Provavelmente deve ser esse aqui, que tem um, duas frentes, três frentes. Misericórdia, Jesus. Dá para cortar e fazer mais uma toceira breve. Então está aqui a Catlea Júlio Conceição. É uma planta que eu gosto bastante. Tem pessoas que até nem sabem que essa planta existe. Não é tão falada. É uma planta muito famosa, já foi muito famosa, muito badalada. Hoje, você praticamente vê nas coleções dos seus coletornadores, que tem por aí afora. Mas eu preservo essa planta, ganhei de uma amiga, amo por demais. E graças a Deus está aqui. Dessa vez, veio para quebrar o talo da viola. Tem flor até umas horas. A outra é essa daqui. A outra que tem, é essa daqui, que floresceu no mês de abril. Está aqui linda e maravilhosa. Ao lado de uma forbesse também, que está sempre florescendo, dando ar da graça. E tudo isso é bênção de Deus. Então está aqui a minha Catlea Júlio Conceição. Nesse período seco, gente, que primavera aqui para nós é verão, eu rego essas plantas duas vezes ao dia. As que estão em vaso plástico, com substrato que é brita, pedaço de capo de telha e casca do cajá esfagno, rego duas vezes ao dia, como também as que estão no cachepô, no tronquinho, na bolacha de madeira. Então, nesse período, minhas plantas são regadas duas vezes por dia, por conta do calor, por conta do clima que já está ficando seco aqui na nossa região. Choveu bastante, não temos que reclamar, mas agora chegou a época dele. Então vai bem, gente, se você tem essa planta, você pode acoplar em um tronco de madeira, você pode plantar num vaso de barro, você pode plantar num vaso plástico, como está essa daqui num vaso plástico, com uma peroba, uma placa de peroba. Então é uma planta de fácil cultivo. Das plantas das catleias que eu tenho, a que eu mais gostei de cultivar foi ela, por conta que ela entossera facilmente e não tem dado trabalho. É uma planta que não dá trabalho, é uma planta que não tem muita besteira, que não tem muito nome e toque, não é aquela planta cheia de frescura, cheia de chiada, cheia de lê-lê-lê-lá-lá, porque tem planta que é Nutella, cheia de coisa. Ela não, ela é rústica mesmo, ela é fácil de cultivar, é simples e também é uma coisa maravilhosa, gente. Você entra no arquidado, tem essa noiva aqui toda adornada, toda bonita, maravilhinda e isso para mim é um presente de Deus na terra. Coisa linda, muito, muito linda mesmo. Então eu sou apaixonado pela Júlio Conceição. Tem uma branca também ali que é uma lodigese alba, veio com duas flores também, está ali na frente, a lodigese, mas ela chama a atenção. Então, porte muito bom, enraizamento muito bom, um senhor enraizamento e é isso que me deixa mais feliz, é poder cultivar, é poder ver os bons resultados. Mais uma coisa, tem uma adubação que eu uso, tem pessoas que trocou a adubação, suas tabelas, hoje eu uso outro adubo, eu mantive e mantenho a minha tabela de adubação, uso vários tipos de adubo, eu uso o Ciacrop, eu uso o Ferti Plus, eu uso o 9,45,15, eu uso o 20,20,20, eu uso nitrato de cálcio, essa é a minha adubação. Eu tenho visto o resultado, bons resultados e não vou ficar igual a Maria com as outras, mudando de adubo para lá e para cá, porque o que vai fazer a diferença no teu orquidário com as tuas orquídeas não é o adubo, não existe adubo milagroso, não tem. Sou leigo, não tenho tanto conhecimento químico, científico, como muitos têm, mas o que faz a diferença no teu orquidário é isso aqui. O que é isso? É a tela? Sim. É iluminação? É ventilação? É o espaçamento de uma planta para outra? É a rega adequada? Adequada? É o substrato que você vai usar, não úmido demais, não seco demais? Então, tudo isso faz com que as suas plantas realmente dê um bom resultado, juntamente com a adubação, que faz parte. Mas se não tiver isso aqui, só a adubação, você pegar uma planta, chegar num canto desse aqui, ou num canto daquele ali e colocar, sem pegar claridade, sem pegar o sol, sem pegar uma ventilação naquele canto ali, beleza, não terá o mesmo resultado de forma nenhuma, diante da diferença que está aqui. E isso sim que faz a diferença no cultivo de vocês. É entrar no arquidário e ver luz, vento, umidade, ambiente, cuidado. Isso sim faz a diferença no seu arquidário. Então, fica aqui a dica da minha Júlio Conceição, linda e maravilhosa. E já já eu já tenho visto algumas ametistoglossas aqui já florindo. E em breve mostrarei para vocês as minhas ametistoglossas. Então, fica a dica, meus queridos. Yara, boa tarde, nada.